E aí pessoal, meu nome é Henrique Ribas, sou fotógrafo, educador, certificado Adobe. Me especializei em pós-produção de imagens, que é todo o universo que trabalha com pós-click. Após você finalizar a fotografia, como que a gente vai lidar com esse processo? Isso envolve Lightroom, Photoshop, Capture One, Affinity e outros vários softwares, métodos e processos que a gente precisa entender e conhecer para que a gente faça cada vez mais de uma maneira produtiva e qualitativa. Vocês podem me encontrar nas mídias sociais aqui embaixo, não deixem de me comunicar. E acima de tudo, contem comigo. Vamos lá? Primeiramente eu gostaria de agradecer a Pixice, que é uma empresa fantástica que desenvolve todos os meus sites para fotógrafos. Vou deixar o link aqui para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Meu site foi todinho feito com eles, é uma empresa sensacional. A Evidência Encadernadora, que é onde todo o meu processo de produção de álbuns é feito com o maior carinho. E a Smart Albus, que sem eles eu não passaria, digamos, horas na frente do computador diagramando o álbuns. Com ela em apenas cerca de 30 minutos eu consigo finalizar todo o meu procedimento. Vamos lá, vamos falar do que importa realmente. Quando vocês olham para a tela do meu computador aqui agora, vocês estão percebendo que esse é o Lightroom. Quando vocês abrem ele pela primeira vez, muitas pessoas ficam se perguntando Olha, eu abri o Lightroom pela primeira vez e eu não vi o tal do catálogo, Ribas, que você sempre fala. Bom, o que é o catálogo propriamente dito? Isso é importante a gente entender, porque o catálogo, ele é algo existente no Lightroom nativamente, muitas pessoas nem sabem disso. Eu vou fazer uma analogia muito simples. O catálogo em si, ele é um banco de dados. O que significa um banco de dados? Só para, digamos, tecnicamente vocês entenderem de uma maneira mais simples. Já abriram por acaso uma planilha do Excel? Bom, a planilha do Excel nada mais é do que várias linhas com várias colunas e lá a gente coloca dados, informações. É muito raro se alguém já abriu o Excel e por acaso se deparou com, em cada célula do Excel, uma fotografia. Bom, o Excel não serve para armazenar informações visuais, ele serve para armazenar informações textuais. Dados, números, letras, palavras e assim por diante. E a combinação entre elas, a gente tem informações. Bom, quando eu tenho várias planilhas, vamos supor um sistema financeiro de uma empresa, onde eu tenho uma planilha de dados do cliente e uma planilha de pagamentos desse cliente. Eu pego os dados do cliente e eu cruzo com as informações de pagamento desse próprio cliente. Ou seja, eu estou unindo informações. Quando eu uno mais de uma tabela, mais de uma planilha, eu estou chamando isso de um banco de dados, um banco de informações, onde eu tenho várias informações que vão me dar, digamos, dados a respeito de um determinado processo que vai me trazer uma informação concreta a respeito daquele objeto. Bom, o Lightroom basicamente é isso. Mas lembra que eu acabei de falar a respeito de que o Excel, por exemplo, não armazena imagens? Pois bem, o Lightroom também não armazena imagens. Isso é um grande erro e é muito comum as pessoas pararem para ficar raciocinando em cima desse processo. Sim, o Lightroom não armazena imagens. Todas as imagens que vocês veem dentro do software são apenas visualizações. É o que ele chama de preview. É uma imagem de algo. Faça uma outra analogia. Imagine que o meu cérebro fosse o Lightroom. Eu estou te enxergando, eu vejo como você está vestido, eu vejo como você está, digamos, disposto no ambiente. Mas se eu fecho os meus olhos, eu consigo imaginar e visualizar exatamente você como está. Porém, você não se encontra dentro do meu cérebro. É só uma informação que está armazenando em termos de visualização, que é exatamente o nome que ele usa. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Quando eu abro o Lightroom, ele abre esse painel, que é essa tela vazia, que normalmente vem nesse menu de biblioteca, e normalmente a gente percebe que a gente vai importar o nosso material. O ato de importar é o ato da gente trazer informações para dentro do software, em termos de informações, como eu mesmo disse. As imagens permanecerão nas pastas onde os arquivos se encontram, mais para frente, em outros vídeos, se for para o caso, a gente vai explicando melhor sobre isso. Bom, quando eu abro um catálogo, e esse é um catálogo, Ribas, eu nunca criei um catálogo. Sim, você já criou. Porque assim que você abre o Lightroom pela primeira vez, o Lightroom já automaticamente cria esse catálogo para você. Inconscientemente. Aonde que ele armazena essa informação? Olha para cá. Normalmente, dentro da pasta imagens, ele já cria uma pasta chamada Lightroom, e dentro dessa pasta Lightroom, ele cria esse tal Lightroom Catalog, ou em inglês Lightroom Catalog. Ponto LRCat. Esse ponto LRCat é exatamente o arquivo que te indica que esse aqui é o seu banco de dados. LR de Lightroom, CAT de catálogo. Tudo bem? Beleza. Vamos voltar aqui para dentro da informação. Só para a gente conferir direitinho onde que eu fico sabendo que esse catálogo está armazenado, sem que eu saiba, digamos, só porque o Ribas avisou que estava dentro da pasta imagens. Se você estiver utilizando o menu do Windows, é o menu Editar. Caso você use o Mac, menu Lightroom, e você tem aqui Configurações do catálogo. Aqui embaixo, você tem aqui, olha, a pasta exatamente onde que o seu catálogo se encontra. Se você clicar em Mostrar, ele te mostra essa informação exatamente na pasta que eu acabei de demonstrar para você. Beleza. Mas como que eu crio um novo catálogo? Como que é esse processo de criação de um catálogo? Mas antes de falar isso, vamos entender para que eu vou criar vários catálogos. Vamos entender uma coisa. Imagine que você tivesse um catálogo telefônico, uma lista telefônica. Talvez nem todos tenham presenciado o uso da lista telefônica, mas antigamente a gente tinha a possibilidade de encontrar o endereço e o telefone de uma determinada pessoa ou empresa através de um catálogo, digamos, de telefone que parece um livro. É um livro com várias linhas e onde a gente tem informações sobre determinadas pessoas e negócios. Bom, quem se lembra muito bem sabe que a gente tinha a lista cinza, que era uma lista de pessoas físicas, e as listas amarelas, que eram listas de pessoas jurídicas. Normalmente não se juntava as duas por um grande objetivo, separar dois segmentos. E um outro objetivo também, as listas eram grandes. Quando a gente unia uma ou mais listas ao mesmo tempo, a gente tinha, digamos, um tamanho muito extenso do catálogo, da lista, e ficava difícil da gente passar. Quanto mais o município, a cidade, o estado ia crescendo, a lista ia expandindo e ia ficar cada vez mais difícil da gente passar. Então um dos grandes objetivos da gente ter mais de uma lista telefônica que a gente segmentar em dois tipos de negócios, pessoas físicas e jurídicas, e além disso a gente também fazer com que haja uma facilitação do manuseio. No Lightroom não é tão diferente disso. Um catálogo, ele consegue trabalhar com várias imagens. Quando eu falo várias, é em torno das 150, 200, 250 mil imagens. É, é um volume relativamente grande. Porém, quanto mais você armazena informações dentro do catálogo, pode ser que o seu computador, em conjunto com como que você organiza ele, quais são as suas configurações, qual é o volume de imagens desse catálogo, vai ficando diminuindo a performance dele. Pois bem, se você é um fotógrafo de infantil, que a cada final de semana você faz 200, 300, 400 fotos, Se você é um fotógrafo de ensaio de moda, onde para cada ensaio você faz em torno de 200, 300, 400, e durante uma semana você tem dois, três. Se você é um fotógrafo de pouco volume de imagens, é muito saudável que apenas um catálogo consiga armazenar tudo o que você precisa e a performance necessária vai se manter normalmente. Porém, imagine se fotografando um casamento. Um casamento que normalmente, a maioria dos meus consultados, durante as minhas consultorias, eu percebo que fotografo entre 5, 6, 7 mil imagens. Sim, eu já tive fotógrafos que tiveram mais de 12, 13, 14, 15 mil imagens num único evento. E esses mesmos fotógrafos têm cerca de 8, 9, 10 casamentos em determinado período de tempo, talvez num mês, 80, num ano. É um volume muito grande de informação que você vai extrapolar isso rapidamente, aquele volume em torno de 150, 200 mil imagens num minuto só. Então, a partir desse conceito, eu basicamente recomendo a todos os meus alunos que possuem um volume muito baixo de imagens que eles se identifiquem com essa questão. E particularmente, pra quem tem esse volume pequeno de imagens, um único catálogo é suficiente. Caso você tenha mais volumes de imagens, eu recomendo muito que se crie um catálogo por evento. Pra cada casamento, um catálogo. Pra cada ensaio, um catálogo. E assim por diante. Como que eu executo e aonde que eu armazeno essas informações? Lembrando, catálogo é diferente de imagens. As imagens são os arquivos físicos em RAW ou JPEG que você captou da sua câmera. Um catálogo é o banco de dados que vai precisar ser armazenado em algum local. Lembra da planilha do Excel? Quando você acaba de preencher ela inteira, você precisa salvá-la em algum local. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Porém, o Lightroom trabalha previamente com a salva. Diferente do Excel que você abre e você preenche pra depois salvar, já no Lightroom você abre o Lightroom já salvando o catálogo num determinado local. Vamos entender como é que funciona isso. Pra eu criar um catálogo é simples. Menu Arquivo, Novo Catálogo, e ele abre uma tela. Essa tela tá me perguntando aonde eu quero armazenar essas informações. Onde que eu quero armazenar o meu catálogo. Como o Lightroom já automaticamente cria uma pasta chamada Lightroom, eu acho extremamente saudável salvar algo organizadamente dentro dessa pasta. Porque eu vou saber sempre que há ali dentro tudo aquilo que eu preciso. Pois bem. Aqui tem o último catálogo que eu fui criado. Foi criado dentro dessa própria pasta. Eu não quero misturar uma coisa com a outra. Eu não preciso criar uma nova pasta. É importante vocês entenderem isso. Porque a partir do momento que eu clico aqui em salvar, eu dou um nome. E qual que é o nome que eu normalmente dou? Eu normalmente caracterizo pelo ano, mês, dia e o nome do evento. Como que eu faço isso? Por exemplo, vamos supor que eu fotografei um evento agora no último sábado, dia 30. 2017, 04 que é abril, mês 30, casamento, João e Maria. Então eu estou dando um nome que vai representar exatamente aquele segmento. É importantíssimo vocês darem nomes que são coerentes com o que vocês precisam fazer. Porque, caso contrário, vocês podem estar trazendo informações que não são tão, digamos, relevantes e muitas vezes difíceis de serem encontradas. Bom, a partir desse momento, eu simplesmente vou clicar em criar. Quando eu clico em criar, vai aparecer essa telinha que depois, nos outros vídeos, a gente vai mostrando o que significa isso. Dessa vez, eu vou ignorar. Você vai perceber o quê? O Lytro não consegue trabalhar com mais de um catálogo aberto ao mesmo tempo. Ele entende que o funcionamento dele se dá a partir que um único catálogo está criado. Então, eu vou ignorar. Vocês vão perceber que o Lytro vai se fechar. E ele vai abrir para mim o novo catálogo, claro, vazio, como já era esse esperado. O catálogo foi aberto. Como que eu sei que um catálogo está vazio? Através desse menu catálogo, todas as fotos, zero imagens. Lá em cima no título, eu tenho exatamente a certeza que eu estou abrindo o catálogo correto. Se eu vier no menu Lytro, configurações do catálogo, vocês vão perceber que ele me dá exatamente o local onde ele foi criado. Se eu clicar em mostrar, ele me mostra exatamente a pasta que foi colocada dentro da pasta Lytro. E lá dentro eu tenho a disposição dos meus catálogos, das minhas informações, com o meu LRCat aqui selecionado. Pois bem, esse é um vídeo inicial. Essa é a nossa primeira aula. É através dela que a gente vai entender as bases do Lytro. E esse foi o primeiro conceito que eu gostaria que vocês entendessem. Nos próximos vídeos, a gente vai entender cada vez mais a respeito de tudo isso. Vem comigo, se inscreva no canal, aproveite todas essas informações, me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui novamente, e acima de tudo, me incomode o tempo que vocês precisarem com alguma dúvida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.